Fala galera, tudo bem? Pessoal, vou mostrar pra vocês um sisteminha que eu faço de renovação de ar. É um duto de PVC que eu uso, e aí eu coloco um ventilador, uma caixinha de filtragem, e faço um sistema de ventilação forçada pra renovar o ar no ambiente, né? Porque o ambiente que tem ar-condicionado, ele fica fechado, e o ideal é que tenha um sisteminha de renovação de ar pra trazer oxigênio do lado de fora, porque senão a gente fica dentro do ambiente, fechado, com aquele ar viciado, sem oxigênio, e isso é prejudicial à saúde. Mostrar pra vocês o jeito que eu faço aqui é a renovação de ar. Eu fiz um furo saindo com a tubulação pra pegar o ar lá de fora. Não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas aqui do lado de fora, ficou uma grelinha. O pessoal tá fazendo obra, depois eles vão dar acabamento, aí fica a grelinha. Aí eu tampei com os cumes expansivos, pra não acontecer de dar uma infiltração de ar. Aí sai esse tubo PVC, e depois vem o ventilador. Aqui o ventilador joga o ar pra dentro, e aqui tem uma caixa de filtragem. Tem uma tampinha aqui, e ali dentro tem dois filtros, que seguram as partículas de sujeira pra não jogar ar sujo pra dentro do ambiente. Aí aqui onde eu cortei o gesso, o pessoal vai cortar bonitinho aqui, vai requadrar, e vai colocar um alçapão pra precisar acesso pra manutenção, pra trocar o filtro, pra caso um dia dê problema no ventilador, você ter acesso. Aí vem a caixa de ventilação, vem o tubo PVC, e aqui vai um T, e vai esse flexível, aonde fica a grelinha, que é um difusor. E aí você regula a vazão. Caso tenha saído muito ar, você fecha, e aí você fecha, ou estiver saindo mais, pra poder estar distribuindo dentre as salas a quantidade de ar que precisa. Aí ele saiu, foi pra outra sala, na outra sala saiu também um T, com flexível e a grelinha, e ele foi mais ali na frente, e tem outro flexível também, e outra grelinha. Aqui é um sistema pequeno, são só três salas, e é muito importante ter renovação de ar, né? Se não tiver renovação de ar, fica aquele ar viciado, sem oxigênio. Esse buraco aqui vai fechar, que eu precisei cortar o forro pra poder estar fazendo um serviço, e tá aqui, ó, o difusor que vai sair o ar. Aqui nesse salão também, tem outro difusor, ó, aqui no cantinho. E nessa sala aqui também, ó. Outro difusor. E aí fica saindo o ar lá de fora pra renovar o ar, né? Não ficar aquele ar sem oxigênio. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não tá inscrito, dê uma força aí, não custa nada, se inscreva. Então é isso. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.